Olá a todos pessoal, hoje trago-vos aqui uma boa novidade, vou mostrar como é que se apanha ou como é que eu faço para apanhar os três únicos na competição do picão ok estamos a falar na competição top notch ok acho que toda a gente sabe e vocês já devem ter visto já faz um tempo que para se ganhar isso vão ter que no mínimo apanhar sempre os três únicos depois o tamanho dos únicos a que vai muito decidir o vosso resultado ok vou só aqui tentar encontrar a competição para a gente se situar ok acho que todos vocês sabem qual é a quebra não aparece aqui não faz mal e eu ponho aqui ok portanto vamos mostrar vamos aqui dar umas palavrinhas no final vocês não se esqueçam vou deixar a amostra como é que eu fiz ok os três únicos agora vou só dar uma palavra umas palavras vou mostrar como é que eu faço umas indicações eu costumo jogar com isso ok com essa configuração mas depois no fim vocês eu já fiz bons resultados tanto com o mono contando com essa trença ok por isso depois você escolhe não não sei se irá fazer grande diferença mas enquanto eu tiver eu costumo jogar com este tipo isto é assim enquanto eu tiver ficha e série para gastar eu utilizo o ficha e série normalmente a competição e eu nunca treino com ele quarto prepósito para competições ok e então quando é para competição e coisa o ficha e sério se é um ficha e sério é o fitopo certo tanto seu fitopo não tem necessidade de ir a buscar estes fichos ok joga o ficha e sério enquanto tiver ok é uma opção minha que é tanta configuração é essa depois os carretes vejam vocês qual é que eu gosto de trabalhar com o kraken não quer portanto entretanto depois entre a competição eu vou mudar entre este e este e este e este e este e este e este faço um com um único com esse depois que há muito para este depois volto para esse ou até ou a dia se eu vi que isto não dá a volta para esse ok isto vocês depois tem que ter o feeling durante a competição onde é que vai bater ok portanto a competição começa por aqui não é o farol ok fica já aqui o aviso ok portanto é trazer aqui às vezes bate bem em não quer dizer que seja regra geral ok porque eu às vezes consiga apanhá-los aqui em stop and go principalmente aqui muito perto ok mas quando eu insisto primeiro sempre em stop and go aqui muito perto ok mas se eu ver que eu não consigo fazer o único não estou a fazer o peixe então utiliza o twisting a meia água ok um bocadinho mais longe e aí tipo aos 40 30 vem o peixe no stop and go normalmente bate aqui nos 20 às vezes nos 15 para mim ok portanto com esse aqui spot número 1 ok já sabem aqui tanto o stop and go como o twisting vocês durante a competição tem que ver e agora vem aqui o spot número 2 não sei se vocês conhecem ou se não conhecem mas aí é que está o outro spot número 2 é este aqui vimos aqui é o cabo da areia não é tenho ali uma marca e vou jogar aqui e vou apontar para o barco como se estivesse a fazer a truta marisca e aí joga às vezes a meia água é a mesma história às vezes bate-me bem stop and go ou twisting ok hoje vocês vêm no final não esqueçam de olhar até o final que tem um exemplo prático ok mas o segundo spot é aqui se eu vi que por exemplo no primeiro spot eu não fiz é nada não consigo fazer o único então venho aqui tanto fazer o único ok se me der um único aqui primeiro então volto para o primeiro spot ok e assim vice-versa mas normalmente mais por ali vem aqui e depois vou ter esse spot mas se não me der no primeiro não perco muito tempo e venho aqui tentar fazer o primeiro ok depois já então volto para o farol tentar fazer o segundo ok será assim nessas distâncias ok é simples põe-se aqui em frente só tem que se pôr aqui em frente a essa boia está aqui não é e a pontinha e a pontinha ali para o barco para frente coisa é só apontar para o barco ok o terceiro spot o terceiro spot o terceiro spot peguem no barco ok e vão até que uma parinha aqui aqui e eu já até já tinha se trimar disso pessoal eu tenho um um vídeo com este extremo deste spot ok já há uns bons tempos há um ano atrás ok e ponho aqui é assim vão ver ali aquele barco além está lá em aquele barco do lado é simples apontei para o meio apontei para o barco ou para o meio ok é só apontar para o barco apontei ali para o barco e aqui bate mesmo a mim muito lá à frente ok isto bate mesmo lá em cima aos 60 metros 50 metros mas vocês vão ver este é o terceiro spot agora posso vos dar um conselho eu normalmente faço aqui no terceiro neste meu é sempre o terceiro spot e não mudo mas já tenho por indicação ok se não conseguirem fazer aqui então aí podem tentar na plataforma mas eu vou dizer uma coisa já me disseram que era possível eu pessoalmente já treinei primeiro segundo spot a fazer os únicos e ir para a plataforma só ia para a plataforma e nunca me deu o único lá ok fazer dois esquemas assim mas já me disseram que podem fazer lá o terceiro único ok houve pessoas que treinaram comigo na altura na altura não eu passei o esquema e as pessoas foram treinar e então disseram que às vezes podem apanhar lá ali naquela plataforma o terceiro mas eu não vou lá ok fico vocês depois ficam com a vossa escolha eu não vou lá eu faço um dois e o terceiro aqui ok mesmo que não me dê o terceiro eu não saio daqui fica aqui fica aqui até o final ok fica aqui porque sei que aqui tem me dado sempre depende do jogo não é vocês sabem o que quer dizer ok pronto a partir de agora já não há segredo e podem treinar podem experimentar fazer assim os testes e vão ver se não funcionar a primeira ou a segunda tenta trocar os dias e vão ver que vão acabar por conseguir fazer o os 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 três únicos outra coisa só para acabar eu já não pesco aqui ok eu já não venho aqui eu tenho vindo aqui tentar fazer eu tenho vindo aqui tentar fazer uns únicos mas já não mudar ok ou bloqueia se apanhar aqui se eu apanhar aqui um único antes daqueles spots vou dar cabo da rotação ok portanto eu já não venho aqui faço 123 como disse eu aqui deixei de vir tá bem pronto olha agora fiquem com o cujo com o vídeo final ok e vão ver como é que se faz então os três únicos a técnica ok e como é que eu faço vá fiquem bem um abraço e não se esqueçam todos de inscrever o canal neste canal assim pôs dicas vá fiquem bem um abraço a todos a todos E aí 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 E aí